Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Pra você que é novo, seja mais bem-vindo ainda. Seja bem-vindo, 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 bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai testar esse creme aqui, tá bom? Que é bem parecido com o creme que a gente testou esses dias, mas não é igual, tá? Como de costume, o que a gente faz aqui é ler o que tá escrito aqui pra ver se vai dar certo ou não. Então a gente vai ler agora, tá? Aqui tá dizendo que ele é um creme da origem, Nascar, né? Que a gente leu errado da última vez e agora tá certo. Vegano e liberado. Aí que tá perguntando assim, esse cacho rola ou enrola? Aí tá respondendo aqui a mesma pergunta aqui embaixo. Enrola sim, com vitaminas mais azeite de oliva, que é um negócio muito bom pro cabelo cacheado, hein? Não só para cabelos cacheados, mas também para cabelos lisos, crespos e ondulados. Promete nutrição, tá? E muita definição. Arrasadoras, com certeza, é o que tá escrito aqui, tá? Seu cabelo mais maleável e super definido. Ele é um creme para pentear, tá bom, gente? Mas é isso que tá escrito aqui, tá bom? Vamos lá testar? Então tá. A consistência dele é uma consistência assim muito, mas muito, muito levinha, tá vendo? Ó, ó, ó. O cheiro não é um cheiro muito agradável. Lembra muito desinfetante, tá? Mas enfim, vou passar e é isso aí. O que der, deu. O que não deu, falou. É isso mesmo. Já vou começar passando aqui no comprimento. Vocês sabem que meu cabelo precisa de muito creme, né? Porque... Olha o tamanho desse cabelo. Quando eu tô passando o creme, eu tô sentindo uma grande necessidade de tá passando mais creme ainda, sabe? Porque parece que tem mais óleo do que creme. Não sei, é diferente assim, sabe? Vou usar essa escova aqui, tá, gente? Para fazer a fitagem. Porque ela deixa o cabelo bem cacheadinho, então já vai ajudar bastante, né? Tanto o creme quanto a escova. 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 O cabelo tá assim, ó Vou virar aqui pra vocês Agora eu vou esperar secar, tá bom? Já, já eu volto com o resultado Tchau Bom, vamos lá dizer o que eu achei deste creme, tá? Lembrando, gente, que ele me custou R$7,20, tá? Não sei se sua cidade aí é mais barata Começando pela parte que ele é um creme leve, né? Como eu sempre digo aqui pra vocês, meu cabelo não funciona tão bem com o creme leve Como funciona com o creme pesado Por quê? O creme pesado dura mais no cabelo, né, gente? Demora a sair e tudo mais Agora o leve Meu amigo, eu vou passando, finalizando, né? E aí você vê o resultado lindo, maravilhoso Mas sai com muita facilidade Como ele tá dizendo assim que é para cabelos cachados e crespos Eu imaginava uma consistência um pouquinho mais grossa Mas esses cremes da origem Eles têm essa consistência mais molinha, mais ralinha, sabe? Acho que pela quantidade de olhos, né? Prometeu o movimento Tá bem, ó Olha esse balunço Olha esse balunço Não tá pesado o cabelo, tá leve Ele promete e dá definição? Promete e dá definição Porém, pelo fato dele ser um creme leve, né? E meu cabelo não funcionar tanto com o creme leve Fica aquele caixa alinhado E fica aquele caixa, né? Mais rebelde Mais... Um pouquinho mais frisado Isso, gente Que eu não mexi tanto Porque se eu mexer mais do que isso aqui Com certeza Vai ficar, né? Mais frisado ainda do que já está Isso é só pelo fato dele ser leve, tá, gente? Agora dizer que eu gostei Que eu amei Não vou dizer que eu amei Por quê? Porque, né? Tem que ficar do jeito que a gente gosta Pra gente amar, né, gente? Que é definido, né? Sem muito frisadinho E ele tá bem frisadinho Como vocês podem ver, ó Tá definido, tá Mas tá frisado também, entendeu? E eu não gosto de frisadinho No meu cabelo Deixa o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostou, não deixa o like Se inscreve no canal Ative as notificações O cabelo de tudo que rola por aqui Tá bom? Me segue no Instagram Que é esse Que vai estar passando bem aqui Esse Esse E é isso Beijão Até o próximo vídeo Já